Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo jóia! Pessoal, hoje eu vou fazer esse omelete, é um omelete muito especial, um omelete com arroz, ok pessoal? É um lanche muito bacana aí, muito fácil de fazer, você que sobrou arroz aí, não joga fora não, dá para fazer um lanche super bacana. Então pessoal, vamos lá para a receita. Então pessoal, vou estar usando aqui três ovos, um estourou aqui, mas são três, ok? Vou estar usando também uma batata, eu ralei ela assim com aquele ralo médio, nem o grossão e nem o fininho médio. Uma cenoura também, lembrando que é uma cenoura pequena, uma batata pequena e uma cebola bem pequena, ok? Aqui também eu tenho cebolinha e vou estar usando também um xícara de arroz cozido, ok? Pode ser aquele arroz que sobrou do almoço, vou estar usando também um pouco de mussarela ralada e presunto picadinho assim, beleza pessoal? Agora pessoal, vou estar aqui batendo esses ovos e vou colocando os temperos aqui pessoal, de acordo, aí eu não coloquei aqui não, mas na medida que eu for acrescentando, aí eu vou falando o que que eu vou colocar, beleza? Lembrando que o arroz já tem um pouquinho de sal, então não vou pôr muito sal, aí pessoal, vou acrescentar aqui uma pitada de sal, vou colocar também pessoal, uma pitada de tempero baiano, lembrando que já tem pimenta nesse tempero, mas eu vou acrescentar um pouquinho também de pimenta do reino, ok pessoal? aí ó, beleza? Vou colocar também um pouquinho desse chimichurro aqui, aí pessoal, bati aqui todos os nossos temperos junto com os ovos e agora pessoal, eu vou acrescentar aqui todos os nossos ingredientes, cebola, a cenoura, a batata, vou colocar também já de uma vez o nosso arroz, e o cheiro verde. Pessoal, vou acrescentar aqui um pouquinho de coentro, se não gostar pessoal, não coloca viu? Mas eu gosto. Vou acrescentar também um pouquinho de cebolinha, se a cebolinha está fresca, o coentro estava congelado, por isso que está aqui na forma. aí pessoal, agora é só misturar tudo, deixar assim bem misturado aqui junto com os nossos ovos, ok? E depois levar para a frigideira, aí eu vou misturar bem misturado aqui e já volto. aí pessoal, ficou bem molhado, bem, os três ovos foram o suficiente, se por acaso quiser acrescentar mais ingredientes, é só colocar mais ovo, ok pessoal? Agora pessoal, agora vou levar para a frigideira, aí pessoal, na frigideira aqui eu coloquei um óleo, se quiser colocar azeite também pode passar azeite, aí eu coloquei o óleo e só lubrifiquei aqui a nossa frigideira com guardanapo, ok? Vou fazer essa camada e vou colocar o nosso queijo, o nosso presunto e depois a outra camada, beleza pessoal? Aí pessoal, agora vou colocar aqui o nosso presunto, se você quiser fazer outro tipo de recheio também, frango desfiado, sardinha, entendeu? Aí você pode colocar aí o recheio que você quiser, que você gostar, beleza? Aí eu vou colocar aqui o nosso recheio que é mussarela e presunto, beleza pessoal? Aí agora pessoal, eu vou colocar outra camada do nosso arroz por cima. Agora é só colocar outra camada do arroz por cima pessoal, espalhar bem, espalhar direitinho aqui e levar ao fogo, ó, ao fogo, né? E deixar ela assar de um lado, aí depois que assar um lado a gente vai virar e assar o outro lado. E aí pessoal, acerta bem aqui, ó, acerta ela bem certinho aqui, que vai ficar mais bonita e mais fácil para mexer, para virar ela depois, ok? E aí pessoal, eu já coloquei aqui no fogo, já dourou um lado, agora pessoal, vou mostrar como que eu vou virar aqui, ok? Vou tirar a tampa, eu já deixei ela dar uma dourada, agora eu vou colocar o prato aqui pessoal, aí é só virar. Pessoal, dourou um lado, agora vou botar ela aqui para dentro da nossa frigideira novamente, ok? Agora eu vou tampar aqui pessoal, eu vou deixar dourar por baixo e já está pronto o nosso lanche. Aí pessoal, agora eu vou cortar aqui para a gente ver como que ficou o nosso lanche aqui, viu pessoal? Pessoal, fica muito da hora esse lanche, viu? Vou tirar uma fatia aqui. E aí pessoal, ficou muito bacana o recheio do queijo e do presunto. É assim, é muito bacana esse lanche, ok? Eu espero que vocês tenham gostado pessoal. No mais, deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, ok? Fica uma delícia, eu recomendo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais, tchau.